Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Supertecam. Vamos iniciar hoje um novo conjunto de vídeos que se vai prolongar praticamente até ao final deste curso e que tem a ver com a visualização de cada tipo de maquinação que o Supertecam nos tem para oferecer, onde vamos procurar mostrar os parâmetros principais, as opções mais importantes de cada tipo de maquinação e vendo, obviamente acompanhando isso com alguns exemplos daquilo que estamos a mostrar em cada vídeo. Vamos começar hoje com um grupo que é a maquinação de dois eixos, dois eixos e meio, especificamente hoje dedicada à maquinação de furos, portanto o que chamamos aqui de hole machining. Estamos a usar aqui a mesma geometria que usámos no vídeo anterior, por uma questão de comodidade, porque uma das características que estas maquinações de dois eixos e meio possuem é a não necessidade de termos geometria da forma que normalmente pensamos, em termos sólidos. Portanto, este tipo de programas pode ser gerado apenas com o recurso, a geometria 2D, portanto linhas, arcos e no caso da maquinação por furos, não precisamos sequer de ter qualquer geometria. Podemos fazer isto exclusivamente por coordenadas. Por uma questão de facilidade, vamos usar esta geometria, tratando-se de furos, portanto é uma geometria simples, mas é uma geometria adequada, porque tem aqui 3 furos, portanto consegue simular perfeitamente aquilo que nós pretendemos mostrar. Então o primeiro passo para criar aqui alguns percursos de maquinação de furação, vamos aqui ao tab do machining, novo, e dentro do grupo roughing, temos aqui uma maquinação que se chama hole machining. Hole machining vai criar aqui uma nova entrada, portanto um percurso de maquinação de furos. Eu vou entrar para ver os parâmetros. E o primeiro passo que temos a fazer é a definição de uma ferramenta própria para aquilo que vamos executar. No caso vou fazer uma furação, portanto tenho aqui os grupos, e tenho aqui um grupo que compõe apenas de brocas, drills. Depois há aqui subgrupos, mas ok, para já a coisa que nos interessa é aqui o tipo principal. Podemos aqui definir tudo o que tem a ver com a ferramenta, desde direções, comprimentos, diâmetros, portanto o que seja, tudo. Se tem refrigeração interior, se não tem, portanto. Há toda aqui uma panóplia de parâmetros que podem ser aqui definidos. Eu vou aqui escolher simplesmente uma ferramenta, aqui até estou, uma cilíndrica, não é isto que eu quero, portanto vamos outra vez. E ele não está a ir, por qualquer motivo. Mas vamos procurar nós aqui uma forma mais manual. Também não é muito importante. Há um madrilo de set, portanto não é muito importante. Basta escolher aqui um madrilo. Temos depois a possibilidade de fazer a escolha de avanços e rotações, também como em todas as outras ferramentas. Com mais uma série de parâmetros aqui para baixo. Mas interessa-me particularmente, porque é a parte específica deste tipo de maquinação, esta entrada aqui da estratégia. A estratégia permite-nos escolher entre vários tipos de ciclos, desde o simple drilling, que é a furação simples, até a furação com tempo de residência, geralmente em baixo. Aqui a remoção de aparas, aqui com a quebra da apara, tapping, portanto roscagem, etc. Há aqui variedíssimos percursos, portanto também depois aqui o modo gráfico também nos vai ajudando aqui a percorrer um pouco as diversas opções. Portanto, também é uma vantagem que o Sprutcam tem do seu grafismo, também é de algum modo elucidativo daquilo que se pretende. Portanto, isto resume-se aqui a alguns parâmetros que eu considero mais ou menos básicos. percorrendo, por exemplo, aqui a furação simples. Podemos usar um sistema de coordenadas do próprio furo. Temos aqui alguns parâmetros também relacionados com a distância de aproximação e distância de segurança, que obviamente podemos definir. Este grafismo aqui é bastante elucidativo em relação a isso. A ordem de maquinação dos furos, portanto, ótima. Isso faz com que, tendo vários furos, que através de um algoritmo que o Sprutcam tem, ele próprio faça essa gestão da ordem dos furos por uma lista ou grupos de furos no mesmo plano, portanto, que aquilo que eu vou usar aqui para o meu caso hoje é suficiente. E depois os movimentos de segurança. Portanto, todos via plano de segurança, que é o que eu recomendo, mas existem aqui outras opções também que podem ser úteis. e plano de segurança definido também a partir da origem ou a partir da peça X milímetros acima. Portanto, como o utilizador pretender. Por exemplo, se formos para um ciclo de furação com tempo de residência no fundo, as opções são as mesmas, com a única diferença em que temos aqui um bottom-dwell, portanto, que é o tal tempo de residência no fundo, que está off, mas podemos ligar e dizer vai atuar por X rotações ou X segundos. Portanto, obviamente, se abrirmos isso, depois temos que definir aqui um determinado valor. E, indo para baixo, portanto, remoção da para, que geralmente chamamos aqui também de furação por pica-pau. vem cá acima sempre limpar a para. Temos aqui uma residência em cima e em baixo, qual o passo entre cada vez que faz o incremento. Temos aqui o tal pica-pau, portanto, que é um que levanta um bocadinho o seu para esta libertar. Também tem aqui os tais parâmetros necessários, que basicamente são quase idênticos aos anteriores. ciclo de roscagem. Tem aqui já outro tipo de valores, por exemplo, aqui qual é o passo, posição do spindle, qual é o tipo de socket, se é flutuante ou fixo. Portanto, e por aí fora, por exemplo, aqui mostrar mais outro para baixo. Abrir aqui um furoscado por espiral, tem aqui uma série de parâmetros associados, obviamente é um percurso um bocadinho mais complexo. Mas basicamente, portanto, identificar o tipo de rosca também, qual é a sequência de maquinação, a direção da espiral, o ângulo, o passo da rosca, portanto, com aqui uma série de definições, a profundidade radial, as transições, como é que é feito o tipo de movimento. Portanto, há aqui várias situações. Eu julgo também que estes prantos são, no fundo, todos mais ou menos simples e, de facto, entendo que com um ou dois testes vocês conseguem muito rapidamente colocar-se a retirar os programas que pretendem do se protocar. Portanto, voltando aqui ao Simple Drilling, que é o mais fácil, portanto, simplesmente aceitar, portanto, como estão os parâmetros todos definidos, obviamente ainda não definimos agora o sítio onde aplicar estas maquinações, portanto, para tal, eu vou aqui a este ícone que se chama job assignment, ou atribuição do trabalho, definição do trabalho, como quero entender, e podemos definir os furos a criar de várias maneiras. Através desta opção Center, onde pode ser feito através de geometria, não é o meu caso hoje, posso fazer aqui o Create, onde defino manualmente as coordenadas dos vários pontos, portanto, aqui com depois alguns parâmetros também associados. posso criar aqui um padrão ou uma matriz aqui com várias opções, portanto, aqui variedíssimas hipóteses interessantes, onde defino colunas, linhas, distâncias, ângulos, portanto, e depois com as várias opções mediante o que nós tivermos, portanto, isto também limita a necessidade de ter geometria, ou no meu caso, que tenho aqui sim, por exemplo, geometria, faço aqui simplesmente um Recognize, portanto, ele vai analisar a geometria que tem, vai identificar, então, as entidades que podem ser sujeitas a este ciclo, a esta furação. Tenho aqui a minha geometria disponível, depois posso, obviamente, alterar-se para uma coisa, ou apagar, ou fazer uma gestão aqui desta coisa, e vou simplesmente aceitar. E agora, tendo a geometria reconhecida, correr o percurso de maquinação, e, como podem ver, está calculado o meu percurso, que vou simular, para vos mostrar, aqui, de uma maneira muito simples, muito rápida, portanto, permitiu-me criar um percurso de maquinação, portanto, com três furos, com a mesma ferramenta, claro, mas também serve para exemplificar aquilo que eu estava a comentar. Portanto, é bastante simples, depois, obviamente, podem associar aqui outros ciclos, portanto, eu fiz aqui um ciclo simples, pois a ideia é ter aqui outras maquinações associadas, no caso, até porque todos estes furos tinham um diâmetro diferente. Mas espero que, de facto, estes conceitos, estas ideias que eu vos passei no vídeo de hoje, vos possam ajudar a tirar partido, e a começar a tirar partido, desta maquinação por furos, obviamente, qualquer ajuda que vos seja necessária, estaremos cá para vos dar esse suporte técnico, já sabem como é que vos dão de conta cá pelos canais habituais.